Já estamos a caminho da muralha e olha aqui que lindo que está lá fora Lindo para quem está dentro do carro, né? Porque olha, está um frio que eu vou te contar Mas olha que linda essa paisagem Paramos aqui no posto em direção à muralha da China E para fazer um xixi e abastecer e olha qual é a vista aqui de fora Completamente cheio de neve e está garoando, ou seja, vai nevar daqui um pouquinho vai começar a nevar de novo Gente, chegamos na muralha de Muqianyi Aqui está o nome dessa secção da muralha E visibilidade quase zero por causa da chuva Aqui está sol e ali está o nosso motorista que nos trouxe até aqui Gente, aqui está então o bilhete que custa 200 RMB E agora estamos indo lá pegar o teleférico para subir a montanha A montanha, a muralha E aqui tem até Burger King, uns cafezinhos e restaurantes Um gatinho, a sol que não pode ver gato Gente, aqui estão os ônibus que levam até o teleférico Então é só passar aqui com os tickets de papel E subir no ônibus para ir até a segunda etapa desta jornada na neve Gente, aqui está então uma pinha da secção aqui, ó Da muralha, que é Muqianyi E aqui está o teleférico, ó Cable Car que a gente vai pegar Que fica logo ali em cima Olha que linda paisagem E, ó, chão perigoso Já caí? Hoje fui eu, não foi a sol É um dia para cada um Para ir para o teleférico Aqui, mas para quem quiser ser guerreiro E subir a pé Tem as escadas aqui, ó Dá para ir a pé também, até lá em cima Mas nós, como somos Nutella Vamos de Cable Car Gente, olha que lindeza Abri aqui o ângulo, ó Para vocês enxergarem comigo Logo a gente vai subir aqui, ó Teleférico lá, adiante A entrada é aqui Só que aqui está uma fofura com essas lanternas E muita neve Está começando a nevar um pouquinho mais forte agora E está a menos 4 graus Estamos no teleférico Tudo branquinho E olha que linda a vista Muito, 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 muito linda Visibilidade, zero Mas já dá para enxergar ali, ó Pontinhas da muralha E logo, logo a gente chega ali no topo E eu, a Sol, estamos o quê? Irmãs de tênis Aqui estamos chegando Na muralha Aqui está a primeira entrada dela Absolutamente ninguém Tinham tipo uns 6 turistas Vindo junto, mas Perdemos ele E aqui dá para enxergar um pouquinho Da extensão dela Agora a gente vai dar uma caminhadinha lá E tem que caminhar super devagarinho Porque está super escorregadio Mas olha que lindo isso aqui E aqui está Dizendo que é uma atração 5A Que é o máximo que uma atração pode ser aqui na China E é É um patrimônio mundial da humanidade E também uma das 7 maravilhas do mundo Exatamente A gente fez a do Verde Casa Uma das 7 maravilhas modernas do mundo Olha que lindo, gente Isso daqui Simplesmente Um espetáculo Olha Que lindo O silêncio total das montanhas Cobertas por nevasca E a gente aqui Tentando chegar Até por ali mais ou menos Para tirar uma foto bonita Porque não dá nem para andar muito direito Porque está muito escorregadio Só ali criando coragem A Sol está lá brincando Com um gato Que ela acabou de achar aqui Um gato Na muralha com neve E acabei de chegar aqui Numa das primeiras guaritas Logo que a gente sobe a muralha E lá dá para enxergar um pouquinho dela Vamos atravessar lá? Sim! É esse trecho da muralha aqui Que é de Mu Tianyu Ela tem mais ou menos Uns 12 quilômetros De extensão E a melhor maneira de subir aqui no inverno É pelo teleférico Mas tem como vir a pé Ou com o teleférico que é aberto Só que daí nesse frio e com neve Fica um pouco difícil, né? E uma coisa também curiosidade Que a muralha Ela foi construída Para proteger a China Dos povos do norte Principalmente da Mongólia E tem trechos da muralha Espalhados por várias cidades E províncias Mas essa daqui É uma das mais famosas Que fica perto de Beijing Gente, é claro, né? Que turistas Sempre são turistas E escrevem que estiveram aqui Dentro da guarita Mas o mais lindo Está aqui, ó Tchum Olha esta vista Começou A nevar O monte Olha que lindo A gente vai tentar chegar até lá Ah, gente, olha Parece um filme De tão surreal Olha que lindo Muito, muito lindo Mais uma guaritinha Com muita neve A Sal fazendo live com a família E aqui, ó Gente Está muito lindo Está uma lindeza Sem explicação Gente, agora não tem muito o que mostrar, né? Vai ser sempre a mesma vista Mas tem uns trechos da muralha Que são diferentes, assim, ó Que tem uma escada para baixo Uma escada para cima E segue o baile Outra curiosidade É que ela está totalmente monitorada Com câmeras Que é para os turistas Não vandalizarem Este patrimônio Mais turistas a caminho Não somos os únicos loucos Mas aqui É uma descida E pode escorregar muito fácil Mas olha lá que lindo Toda a extensão da muralha Um pouquinho Que dá para ver É muito lindo Chegamos em mais um forte Esse aberto Olha que lindo, gente E daí aqui Tem mais turistas A Sol Como sempre E aqui, ó Acho que é o último Que a gente vai Porque não está mais valendo a pena Se arriscar nessas subidas e descidas E a vista vai ser sempre essa Já que não dá para ver Os morros lá Com a muralha Essa vai ser sempre a vista Mas está muito lindo Nevando Tem lixinho aqui, ó Para não danificar o patrimônio E olha que lindo Isso daqui, ó Isso daqui, gente E olha Que eu encontrei aqui Aproveitando a neve Aproveitando a neve Tudo bom? Olha que lindo Se inscreva no canal Não poderia faltar Bandeirinhas da China Muito lindo Com essa neve branquinha Duas dicas preciosas Cheguem cedo Porque depois, ó Cheio de gente Quando a gente chegou Não tinha ninguém Outra dica é Tênis impermeável E que tenha umas garras Que assim Não escorregue muito Na neve Porque quem vem Com tênis liso E sapatinho É muito fácil de cair Mas assim, olha Cheguem Antes das dez Que é o melhor Gente, bem na hora de ir embora Começou a nevar Um pouco mais forte A visibilidade Diminuiu bastante E chegou bastante Turista agora Tá, ó Muita, muita, muita neve Bem mais do que antes Gente, na hora de ir embora Tem muito mais neve agora Porque desde que a gente subiu Não parou Então olha aqui A quantidade de neve Aqui embaixo Depois do teleférico Tem até subway E aqui tem umas lojinhas Com umas comidinhas chinesas Umas roupinhas de frio Salsicha Uns negocinho pra vender Aqui da Muralha da China Panda Rima E tá nevando horrores agora E aqui está O ônibus para voltar Não sei se eles vão esperar encher Mas não tem ninguém ainda Dentro do ônibus Porque essa hora tem pouca gente descendo A gente chegou bem cedo Tem muito mais gente subindo Gente, não poderia faltar A nossa comidinha favorita da China Que é uns vegetais aqui Bem salgadinho e bom E dumpling frito Olha que delícia De crocância Esse dumpling frito Com essa cena aqui Neve Quentinhos Comendo Antes de ir embora Gente, na hora de ir embora Aqui ó A neve não para Um segundo E aqui está escrito Eu amo a China E eu amo a Muralha da China Escrito em chinês Gente, hoje simplesmente Com este frio todo Estamos no Palácio De Verão Não para nada verão Mas este é o parque Enorme e lindo Que eles chamam Palácio de Verão Que era o palácio Onde o Imperador Passava as férias De verão E a gente vai caminhar Por este parque No dia de hoje Gente, no Palácio de Verão Em pleno inverno Vai ter menos vídeo Porque está difícil De tirar a mão Para fora da luva Ou de simplesmente Tirar a mão Fora do bolso Mas está lindo 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 Todo lugar que a gente Olha aqui É tipo cena de filme Muito lindo Maravilhoso Só que hoje está Menos 6 graus Menos 6 Olha que lindo Este corredor Gente Quanto mais a gente Sobe Mais bonito Fica Olha que lindeza A gente estava lá No início do vídeo Lá perto da ponte Na verdade E ainda tem coisa Para subir Vamos que vamos Gente Vou fazer um videozinho Com um pouquinho mais de zoom Para vocês enxergarem Minha beleza E esse barulhão todo Aqui eles estão tirando As neves Das escadas A sol ali E aqui o pessoal Tirando neve Assim que é então Dentro do topo Do palácio de verão E aqui ó gente Mais um corredor Incrível E cheio De detalhes Bem aqui do ladinho Do palácio de verão Gente Não sei se dá para escutar Porque tem muito vento Mas Aqui é a ponte Dos 17 Águas Se não for 17 Muita aí A gente veio comer O famoso pato De Pequim Que é esse aqui ó Uma representação dele Como ele vem No prato Que é o pato Laqueado de Pequim Que se come assim Junto com a panquequinha E Aqui está O chefe Cortando o pato Na hora Para as pessoas Dá para comprar ele inteiro Ou metade dele Ali está ele ó E assim como é que as pessoas Comem ele E Este é o restaurante Super tradicional E muito lindo Olha que lindeza Este Teto E aqui Achamos uma turista perdida Provando o pato de Pequim Que que achou? Está aprovadíssimo Muito bom E aqui está O nosso Mais assalto do que meu Porque eu não sou muito Gente Olha que lindo Este aeroporto De Beijing Ele é muito gigante E muito lindo Olha aqui Estamos prontos Para mais uma aventura Na China Vamos Este aeroporto De Beijing Ele já valeria um vídeo De tão enorme E lindo Que ele é Olha isso Parabéns É um aeroporto De Daxin Aqui Em Beijing E simplesmente Incrível E neste aeroporto Maravilhoso E essa minha espinha Gritando Neste aeroporto Maravilhoso Aqui De Beijing É que a gente Eu e a Sol Nos despedimos Nos despedimos De Beijing Deixem nos comentários O que vocês acharam Do vídeo Deixem o like Compartilhem o vídeo Com os amiguinhos E até a próxima aventura Aqui na China Que será em breve Neste canal Olha que maravilha Só este aeroporto Já merece um like Então deixem nos comentários Qual a melhor parte do vídeo E se vocês também gostaram De conhecer a muralha Com tanta neve E tanto frio Beijo Tchau